Final da tarde do sábado, comecido o jogo, Alex fez um belo gol da entrada da área, fazendo 1 a 0 aos 5 do primeiro tempo de partida. Alex parecia estar abrindo uma grande vitória do Internacional sobre o Sport Recife, que ganhou e eliminou o Inter da Copa do Brasil. Mas o Sport chegou ao empate. Leandro Machado, ex-jogador do Internacional, de cabeça aos 13 do primeiro tempo, colocou a bola na rede. Leandro Machado não vibrou, veja só como ele saiu caminhando, o jogador que era do Internacional. Aí o Enilton começa a jogada, passa pelo goleiro Renan, que comete o pênalti, você acompanha o lance aí no replay, pênalti do Renan em Enilton. E aí o Carninhos Bala vai cobrar, o Renan fez grande defesa, Carninhos Bala tenta de novo de cabeça e o Renan faz outra grande defesa. Grande nome do jogo, Renan, a defesa desse pênalti e na sequência da jogada pegou de novo o goleirão da equipe do Internacional. O Inter é décimo terceiro colocado, quatro pontos na tabela, joga contra a portuguesa domingo às quatro da tarde lá no Canindé.